Fala pessoal, fala pessoal, vambora, vambora, não vou perguntar se está tudo certo com vocês, porque não está tudo certo, estamos decepcionados com a incompetência do Internacional, e é sobre isso que eu quero falar, incompetência mesmo, de um Internacional que mostrou que não estava pronto para brigar pelo título. Outra coisa, o que falta ao Internacional? O que acontece com o Internacional? Eu quero falar sobre algumas coisas nesse sentido e já projetar o jogo contra o Santos, porque ainda temos coisas muito importantes para garantir esse campeonato brasileiro, né? Muito importantes, relacionadas à fase de grupos na Libertadores da América. Vambora, vem comigo. Antes, eu te pergunto o seguinte, tu está com o teu nome sujo, está com o teu CPF negativado, está com o CNPJ da tua empresa preso em instituições de proteção ao crédito. Tu tem uma dívida expressiva que te causou isso e tu não conseguiu pagar. O que é que tu faz agora? Ah, Baudácio, eu tenho que pagar a dívida. É, mas tu pode limpar o teu nome antes de quitar o que tu está devendo. Tu vai falar agora com a Life Assessoria, de forma rápida, segura e eficaz. Eles vão limpar o teu nome para tu voltar a ter crédito, poder trabalhar, te mexer no mercado, para pagar até o que tu está devendo. Manda um WhatsApp agora para a Life Assessoria, está aqui na tela. O WhatsApp está na descrição do vídeo também. Fomos incompetentes ontem. Como é que eu vou imaginar a briga pelo título numa rodada em que eu pego o Bragantino em casa e não consigo fazer um mísero gol e o meu rival na briga pelo título joga despedaçado contra o Galo em Minas Gerais, o Galo completo em Minas Gerais e ganha do Galo em Minas Gerais. Aí nós estamos falando de competência, estamos falando de qualidade, de estofo. O Inter foi incompetente ontem. O Internacional ontem do meio para frente foi o exército de um homem só. Só o Pedro Henrique correndo. Aliás, aí entra uma das primeiras coisas que eu quero conversar com vocês. O Pedro Henrique ontem parecia um moleque de 18 anos correndo no meio de uns veteranos que jogam no final de semana em quadra em Porto Alegre. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. O Inter é um time de pouca saúde. O Inter é um time de pouca saúde. O Inter precisa ter mais jogadores como o Pedro Henrique, mais jogadores de alta intensidade. Eu não vou nem falar do Edenilson, porque o Edenilson já largou. O Edenilson, aquilo de ontem, foi a mesma coisa contra o Atlético-Reniense e o Mano errou em ter escalado o Edenilson ontem. Porque nem justificativa tática teve para escalar o Edenilson, porque ele segurou o Depena. O Depena estava na abertura do meio-campo, então coloca o Maurício. Então, tu pega o Edenilson, tu pega o Alan Patrick, com todo o respeito, cara. Com todo o respeito. O Alan Patrick joga demais, tem uma qualidade técnica, bota a bola no pé dele, tudo pode acontecer. Mas eu não posso ter como o grande destaque criativo da minha equipe um jogador que eu tenho que esperar por lampejos dele durante a partida. O Alan Patrick ontem era o Gabriel, o Edenilson, o Depena abrindo o meio-campo, e o Pedro Henrique e o Alemão passando fome lá na frente e o Alan Patrick no meio. Esperava o quê? Que o Alan Patrick fosse fazer a concatenação entre os setores? Quem faz isso é jogador de intensidade. O Alan Patrick, com todo o respeito, o Alan Patrick se arrasta. Se arrasta. Então nós precisamos de um time com mais saúde, cara. Porra, tu vê o Palmeiras com o Atlético ontem. O Palmeiras, quem entra, quem sai, é uma intensidade, é uma loucura. É uma condição física especial. O Internacional, um time de pouca saúde, deu. 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 Precisamos de mais qualidade também no grupo. Eu acho que nós temos uma base legal. Mas base é base. A base de uma casa é a fundação. Se não tiver o resto da fundação, o resto da casa não tem casa. Então nós temos que contratar. Primar por saúde, qualidade, contratar. O 2022 está acabando sem título de novo, gurizada. Ano que vem completamos 12 anos sem título. 12 anos sem título expressivo. E agora? E agora? Em 2023, a cobrança tem que ser imensa para que isso volte a acontecer. Vai ficar o Mano Menezes legal, vai ficar a base do grupo legal, mas não tem desculpa. Tem que ganhar título expressivo ano que vem de novo. Aliás, o Mano Menezes foi mal ontem. Eu gosto do Mano, está fazendo um grande trabalho. Não fosse o Mano, nós nem estaríamos falando de nada de briga de alguma coisa aqui. E que bom que o Mano está no ano que vem. O Mano errou ontem, errou na escalação, errou nas substituições. O Mano errou. Tá? Mas tudo bem. Se erra o problema, é a sequência de erros. Então, todas essas reflexões precisam começar a ser feitas. Todas essas reflexões precisam começar a ser feitas. Sábado, jogo contra o Santos. O time do Inter vai estar diferente de novo. Tem retorno, tem ausência, tem um monte de coisa. Então, nós vamos falar agora com o repórter Lucas Weber. Repórter SOS Multas. Está tomando multa de trânsito? Eu dependo de dirigir. Tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Tem ponto inspirando porque passou um ano? Vai perder carteira? Vai ter carteira suspensa? Vai ter que fazer reciclagem? Eu já perdi noite de sono por causa disso. Tu não precisa perder. Fala agora com a SOS Multas. Está aqui na tela o número que é WhatsApp e é fixo também. Manda um WhatsApp para eles. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista. Vão analisar. Vão te dizer o que está acontecendo e qual é o melhor caminho para seguir. Fala com a SOS Multas. Lucas Weber, repórter SOS Multas. Vambora. Bom dia, baldaço. Bom dia, se é que dá para dizer bom dia. Após o empate em 0x0 diante do Bragantino e a distância para o líder Palmeiras aumentar para 10 pontos, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista no estádio Beira Rio. Ele basicamente jogou a toalha quanto ao título do Campeonato Brasileiro. Disse que é muito provável que o Palmeiras se consagre campeão brasileiro. Sobre as escolhas da escalação e o que o Inter vai fazer agora ao longo das próximas partidas, ele responde. Continuar assim? Quero exatamente que a equipe continue assim. Quando respondi antes sobre a escolha da escalação, sem falar tão abertamente sobre isso, estou dizendo que não pode só porque empatou, a escalação já foi errada, fulano tinha que ter jogado em outro lugar, porque é sempre a mesma história. O treinador que escalou nos outros resultados todos de vitória é o mesmo que escalou nessa. Pensamos como comissão técnica muito tempo para tomar as decisões que tomamos e certamente tomamos sempre por um motivo especial. Se não torcemos Pedro para cá no início é porque queríamos levar vantagem lá, porque achamos que lá era melhor no primeiro momento com a jogada individual, depois invertemos para tentar achar pelo lado de cá. É assim. Temos dois jogos agora, você sabe, em 48 horas. Então já tem que rodar um pouquinho a equipe. Provavelmente no jogo que vem também faça algumas alterações, porque tem que fazer. Tem o retorno do Johnny, que amanhã já está conosco. Então também temos algumas outras condições para ter um time forte. Você sabe que o Santos jogou um dia antes que a gente. não tem 24 horas. Em três dias, você ter 24 horas a mais de recuperação é considerável. Então eu também tenho que pensar nisso para ter equipe forte nos dois jogos. Era isso que a gente estava pensando. Mano também valorizou a sequência de jogos que esse time vem fazendo. Ele disse que utilizou a mesma estratégia nos últimos seis jogos e venceu cinco. Então ele valorizou o lado positivo das partidas que ele vem fazendo. Ele também comentou sobre Edenilson, que foi muito vaiado com bola rolando. O Mano criticou as vaias e comentou sobre a escolha de ter começado com o jogador e também sobre o fato dele ter dito em entrevistas de que Edenilson quer sair no final do ano. Já falamos sobre esse assunto e eu disse a vocês que Edenilson é um jogador do Internacional, tem contrato com o Internacional, é um ativo do clube, merece todo o respeito porque é um profissional de alto nível, que trabalha sério, se dedica o tempo inteiro para fazer o melhor. E a gente vai ter com ele o mesmo respeito que ele tem com a instituição e conosco. A gente não sabe se ele vai estar ou se não vai estar. A gente colocou a situação falando mais ou menos o que é a ideia de todo mundo, por respeito ao torcedor, para não ficar daqui a pouco falando coisas que lá na frente não vão. Mas elas precisam ser efetivadas. A gente não pode chegar um jogador de seleção brasileira como Edenilson e jogar para fora não tem sentido nenhum. O clube precisa gerir isso bem e nós aqui dentro estamos gerindo da melhor maneira possível para que as coisas funcionem bem. Mas acho que também toda semana ficar batendo nesse assunto, Edenilson, Edenilson, não colabora nada para isso. Porque quando chegar no final do ano a gente conversa o assunto, quando chegar no final da temporada a gente conversa o assunto. e todo mundo avalia daí se foi correto ou se não foi correto. Mas não pode ser correto todo treino. Não pode ser avaliado todo treino. Não pode ser avaliado em cada passe. Se você passa uma bola cinco metros para trás é vaiado. Se você passa para frente é vaiado. Isso não ajuda nada. Acho que não é inteligente a gente levar para esse ponto determinadas situações. Quando chegar no final do ano todos vamos ser inteligentes e resolver o assunto da melhor maneira possível. Mas que seja bom para todas as partes. Isso é fundamental. Agora o Inter se representa nesta quinta à tarde já avisando o confronto diante dos Santos no sábado, três horas da tarde. Com as informações do Inter, falou Lucas Weber.